A Polícia Federal pediu hoje a prisão temporária do empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A justiça, no entanto, negou a solicitação. Na operação de número 69 de hoje, da Lava Jato, a Polícia Federal buscou provas na investigação sobre repasses financeiros suspeitos por empresas do grupo Oi Telemar para empresas do grupo Gamecorp Go, controladas pelo filho do ex-presidente e por seus sócios Fernando Bittar, Kalil Bittar e Jonas Suassuna. Também foram solicitadas as prisões temporárias de cinco diretores do grupo Go. O Ministério Público Federal foi contrário aos pedidos de prisão, alegando que a decretação das prisões temporárias no presente momento não é necessária para as investigações. Segundo o Ministério Público Federal, os pagamentos foram efetuados entre 2004 e 2016 e são superiores a 132 milhões de reais. A Procuradoria aponta que parte desses recursos teria sido usada para a compra do sítio de Atibaia, no interior de São Paulo, pivô da maior condenação da Lava Jato já imposta a Lula, 17 anos, um mês e dez dias de prisão. A defesa do ex-presidente não respondeu ao pedido de comentário sobre a investigação. Em sua resposta, a Oi diz que atua de forma transparente e tem prestado todas as informações e esclarecimentos que vêm sendo solicitados pelas autoridades, assegurando total e plena colaboração com as autoridades competentes. A Gol, procurada, ainda não respondeu.